Ah, mulher! Qual que é que tá pra passar o cartão aqui, ó? Tá achando que eles não pagam aqui, não? Ele paga, irmão! Vai achando que o Renato não paga as coisas aqui. Olha lá, ó. Já ele mesmo já passa tudo na mão, ó. Eu não faço mais nada aqui, velho. O cara aqui, ele chega aqui... Tá ligado? Faz tudo que tem que fazer ao vivo, ó. Tá até de óculos clínico, ó. Eu quero um óculos desse, Renato. Gostei. Olha. O que ele tá curtindo? Pode vir, irmão, ó. Ó, autorizado. Autorizado. Eita, caralho! Esse cartão foi ver aqui, irmão. Esse cartão é bom. Esse cartão é bom, né, Rom? Esse cartão é bom. Obrigado, Renato. Bom dia, rapaziada. É o seguinte, hein? Já é terça-feira hoje, beleza? Vamos filmar lá na TecMotors o que o Marcelão tá aprontando lá, que tem XJ hoje lá. Então, vamos mostrar a XJ aí, a da lado dos caras lá. Bora lá. Bom, rapaziada, é o seguinte. Já tô aqui na oficina do Marcelão na TecMotors. E hoje, como prometido, pelo aquele atraso do PDTN da semana passada, peço desculpa aí pra vocês, mas deem um especial de 13 mil inscritos no PDO de quinta-feira que vem. Beleza? Marcelo! E aí? Animado? Pra caralho. Hã? Pra caralho. Ele não tá animado. Cacacá, cacacá, cacacá. Tipo aquele programinha, tá ligado? Cacacá, cacacá. Eu vou escrever e você vai falar em golaço. Aquele cara se escondeu ali porque é o farofeiro daqui, ó. Galera, é o seguinte. Vamos mostrar aqui sem mais delongas. Nossa, tá vendo? É? Dá uma olhada nessa moto, moleque. Isso aqui faz tempo que eu quero trazer pro canal aí pra vocês dar uma olhada aí, ó. Véi, quem melhor do que o Marcelo pra mexer nessa moto? Não tem, velho. Eu vou mostrar essa moto passo a passo aqui pra vocês, ó. Beleza? O dono dessa moto aqui, o nome do indivíduo, é Kelvin. Beleza? O cara mexe com o computador, é o... Né? O informático do Renato lá. Que mexe com os PC do Renato lá. Moleque da hora. Tá. A gente tá no prazo pra entregar a moto pra ele ainda. Né, Marcelo? Tá tudo certo, né? Tá dentro. Tá dentro do prazo. Até 2018. Salve, salve, molequezica. E aí o Eni, gatão da XJ. Beleza, moleque? Que boa. Aí o Eni tá indo na loja aí, ó. Trouxe a motinha pra gente fazer a manutenção. Puxa. E como sempre, quem tá lá nas comunicações? O Marcelão. Olha a barbinha, mano. Eu vou ter que mostrar essa barbinha. Rapaz, barbinha. Ai. Você é um nenenzinho. Aí a XJ do moleque, ó. Filé. Aí, ó. Os pezinhos de si. Eu vim fazer uns reparinhos aqui com o Marcelo, tá dando um jeito aí, ó. Vai tentar fazer em casa aí, o que acontece? Aí, ó. O cara tenta dar uma de mecânico? Hã? Tentou dar uma de mecânico. Aí, ó. Que moto linda essa aqui. Quem sabe quem que é essa moto aqui? Alguém sabe? Ah, duvido que alguém sabe quem que é, hein? Sabe nada, inocente. Mano, o nome tá lento aqui. O twistão do Elias tá pronto. A moto do Elias já tá no pet. Olha o twistão que eu queria mostrar aqui, ó. Esse aqui é do Léo. Colocou tudo, mano, ó. A gente mostrou aquele dia lá, né? Olha ali, ó. Petrovisor, manete, tudo, ó. Filé, né? Entrou meio hotinho aqui também. Vou fazer a troca dos pneus e o óleo. Ó a meiota. Meiota. Que bagulho louco. Hã? Meiotinho. Beleza? Aqui vai trocar só o pneu, ó. Tá só na capa da guide. Já era. Trocou o pneuzinho. Zerou. Amanhã vai vir o rapaz trocar esse pneuzão bruxo aqui. De shadow. Beleza? Lembrando que chegou aqui da um oxy na loja. Beleza? Quem quiser tá aí adquirindo, ó. Chegou todas as cores. Beleza? Modelinho 2017 já. Dá uma olhada aí no computador. Troquei de computador, né, moleque? Coloquei um negócio novo aqui pra gente trabalhar, porque você tá ligado, né? E é o seguinte. O outro computador que tava aqui, o que que tava acontecendo? Vamos lá. Vou dar meu depoimento aí de vocês, hein? Ou eu trabalho, ou eu gravo vídeo. Certo? O que que tava acontecendo? Muito serviço, e esse negócio de ter que editar vídeo, e aí, mano, entendeu? Você faz um bom, você não faz o outro bom, então acabou ficando embaraçoso demais. O que que eu fiz? Comprei um computador aqui pra deixar aqui de boa, e levei aquele outro PC, porque aquele PC lá eu já tenho o Adobe Premiere pra editar, já tá as fotos, já tá tudo lá, então eu optei em deixar lá. Então eu levei o computador pra minha casa, agora a noite eu vou sentar, a gente vai começar a fazer uns vídeos mais da hora, mais tranquilinho, dá pra pensar mais nas Thumb, fazer uns negócio mais bacaninha. Fechou? Você que não é inscrito do canal, não deixe de se inscrever no nosso canal aí, e já deixa aquele like lá que ajuda demais. Bom dia, rapaziada. É o seguinte, sabadão, hoje o bagulho que tá bombando, sorteio da bolsa da mochila. Quem ganhou, Paulinha? A bolsa. Fala, Paulinha. Quem foi que ganhou a bolsa? Gabriel Silvestre. Hã? Quem ganhou a bolsa? Gabriel Silvestre. Gabriel Silvestre. Parabéns, pego. Manda um salve pra todo mundo aí, ó. Cadê a bolsa? Cadê a bolsa? Paz, é um PDH, tá ligado? A gente tá filmando aqui, zoando aqui, mas é o que aconteceu hoje, ó. Ele vai embora do que agora? XTCCC. XTCCC. Mano, esse cara chegou de manhã, nossa, eu queria ganhar a bolsa, que não sei que ganhou. Olha o pneuzão. Olha o pneuzão, acabou de comprar o pneu aqui, ó. Pra colocar na minha iota, ó. Beleza? Ele vai vir aí com a moto, ainda vai tirar uma foto dele aí e vai postar pra vocês na página. Demorou, Paulinha? Obrigado, moleque, pela divulgação. É nóis. Valeu mesmo, moleque, você tá ligado que você... E vá acompanhando que vai ter mais sorteio. Vai ter mais, vai ter mais. Vamos lá. Ei, Luanzinho, tá de boa, moleque? De boa, cara. Manda um salve aí, rapaz. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Bom, rapaziada, ainda é sábado e ainda continuamos aí com o PD, ó. É o seguinte, bombou a molecada, bombou o bagulho da bolsa aí, cara. Deu certo, tá? Só pra aproveitar pra deixar bem claro aí. O Gabriel que ganhou a bolsa tá aqui na loja, então a gente vai lá mostrar a moto dele, a bolsa, ele, tudo certo lá, beleza? Vamos lá ver esse negócio comigo. Mas antes disso aí, ó, tá aí, ó. Quem quiser confira lá, quem ganhou a bolsa lá, ó. Tá aí, ó. É só entrar na página lá, ó, Tech Parts, ó. Beleza? Digita aí, ó, Tech Parts Londrina. Assiste o vídeo lá, ó. Tá no canal do Paulinho também, beleza? A gente vai sortear pra vocês aí também um capacete e na loja, na loja, perdão. E na página lá do CJC lá do Anderson, a gente vai sortear uma manopla, cara, esportiva, igual a do Renato Garcia lá, beleza? Ele tá aqui na loja, chegou aí, tá com um sorriso até na orelha aqui, ó. Já nem esperou, já vem gritando, meu nome. Fala, Gabriel! Aí, moleque, esse rapazinho aí, ó, foi o que ganhou a bolsa lá, ó. Moleque, parabéns, o que você quer fazer? Quer ir lá ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 leva, vai. E aí? Aí, moleque. Ó o que o cara ganhou, foi muita coincidência, hein? Ó a X-Tzona meia, ó a tona do moleque. Dá um naio. Tudo cromado, né? Tudo filé, o bagulho, ó. Tem um detalhe. Ó o capacetão. Tá bolsando. Agora o mais massa. Ah, moleque. Ganhou a bolsa. Hã? Pode acreditar, né? Igual vale sorte, mano. Sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar, é isso aí, moleque. Valeu, hein? É nóis. Aí, os maninhos, ó. Todo mundo na loja aí. Hã? De boa? E aí? Ó o N. Ó o N, o gatão da XJ. Paulinha. Oi, né? Sai, você tá doente. O que é o N, o gatão da XJ? O que é o N, o gatão da XJ? Olha aí, minha roupa. O que é o N, o gatão da XJ? Agora, eu quero, tipo, deixar ele. É o meu trampo. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. O que é o Marcelão? Beleza? Beleza, moleque? Beleza, mano. Treta? Treta. Treta? Treta. Treta. Fala lá. O cabra do da 150, o Fernando. Hã? Tá contigo, não tá? Fernando? Da MLzinha, que tirou o da 150 e colocou o original. Vou olhar isso pra você. Vê lá. Tá bom. Galera, é o seguinte, tô aqui com essa mocinha aqui, ó, não existe, tá? O namorado dela tá aqui, ó, Alan. Eles são lá de... Cornélio. Cornélio, cara. Ó, pra você ver que massa, o moleque trouxe uma motinha aí. E aí, Gabriel? Vamos do salve aí, mano. Isso aqui é o ganhador da XT lá, hein, da moça da XT lá. Você não é youtuber? Hã? Você não é youtuber? Você não falou que é youtuber? Sou eu, tô. É, você é, você é. Vou virar, vou virar. Você é lá, é, motorzão. Trouxe uma ninjinha aí, ó. Por quê? Assistiu os vidinhos lá no YouTube, lá, viu que a gente fazia os reparinhos e tal, nas escovinhas de arranque, ó. Vem lá de Cornélio aí, ó. Tá aí esperando a moto ficar pronta. Queria pedir umas doação. Uma doação? É, que lá onde eu moro não tem escapamento, aí ó. Queria pedir uma doação, um escapamento da minha moto. É, vem aí, ó. Quem quiser tá fazendo a doação com o cara aí, ó. Mostrar o Marcelo Rodão no talento ali, ó. O manequim. Nossa, aí, ó. Meu Deus do céu. Sai, ó. E aí, Marcio? E aí, beleza? E aí, Marcelão? E aí? Como é que tá aí, velho? Olá, como vai? Tudo bem? Deixa eu ver. Aí, ó. De novo, ó. Fazer escorinha original. Travou aqui, cara. Travou aqui. Calma que isso aqui é... Volta. É, treza. Volta. Ainda vou lixar aqui. Aí, ó. Fazer um tipo de limpeza. Fazer o trouxe certinho. Virou. Voltou. Legal, né? Fazer limpeza. Fazer limpeza. É isso aí, ó. Fazer limpezazinho, ó. Da hora. É só montar e acelerar. Engraxar bonitinho, ó. Seguinte, rapaziada. E o Elia chegou na loja aí, vai levar a motinha dele. Tá ali, já montadinho ali, ó. Conheça a coca aí. Vamos matar essa coca aí. Aí, ó. E aí, Elia? Primeira, moleque? Zerou a motinha? Só levar embora agora? Já era, né? Infelizmente choveu, não deu pra levar pra lavar. Mas a lavagem tá dada pra ele. Ele vai trazer aí, num sábado. O que ele quiser. E a gente lava pra ele. Tu morou? Obrigado, moleque. Valeu, hein? Vamos pra cá, aí, ó. Olha só o que fizeram com a moda do cara, velho. Olha só, mano. Ei, Mike. Renato aprontou com você, hein, cara? Hã? Oi? Doideira, hein? Autostão. Farnetão. Cadê a ML, mano? Cadê a ML? Ah, vamos lá filmar a ML, então. Hã? Rornetão de novo. É, vamos lá. Rornetão de novo, XJ. Rornetão de novo. Rornetão lá fora. Vamos lá filmar a ML, então, caralho. Vamos filmar, mano. Tem outro rornetão aqui, ó. O cara chega... O cara chega na miúda lá, ó. Acende o cigarrinho e fica ali, ó. Tá ligado? Tá à venda, ó. É verdade. Tá aí, ó. Tá à venda. Quanto? Quanto mil? Quanto vale? Hã? Quanto que vale? 15,5? Bom, chega aí, chega aí. Vem aqui. Fala aí, como que é ali? 15,5. 24, 5. 24, 25. Qual que é o telefone pra contar, se quiser ligar? Beleza? Quem quiser adquirir uma Rornet aí, ó. 15,5, hein? Tá aí, ó. Ó, o Rornetão. Da hora, hein? Hã? Ó, vou filmar esse ML velho aqui. Ô, irmão. É assim que bora. Pronto, ó. Você quer que eu filme o ML? Vamos filmar o ML, então. Vamos fazer o PNC certinho. Vamos aí, ó. O problema dessa ML aqui, sabe o que é? Hã? É dono. Falta dono. Falta dono? Falta dono. É. Será que falta mesmo? Não, não. Eu vou filmar a dragzinha também aqui do Japinha. Ó, o Japinha. Drag. E aí, Marcos? Cadê aquela moto velha? Eu vou subir o drone rapidinho. Ó, o drone. É o drone? É o drone. Ó, o drone. É o drone, mano. Eu estou vestindo o drone pelo computador. Olha aqui. Rapaz. Sobe o drone. É igual dentro do copo. Sobe o... O que é que você está conhecendo? Você não quer falar oi? Hã? Fala oi aí, mano. Oi. José Maia! Chega, né, Japinha? De filmar, né? Não pode colocar aqui, né? Vou ver o som aqui, irmão. E aí, moleque? Escutando o somzinho aí, ó. Deivão está na loja hoje aí. Ele trazer para nós fazer um negocinho aí. Vai comprar, alemão? Ixi. Pobre. Pobre. Pobre é foda, hein? E aí, moleque? E aí, irmão? Esse aqui é o Alexandre, ó. Beleza, moleque? E aí, tranquilão? É o seguinte, rapaziada, ó. Naquele lá de Cambé, lá, ó. Viu os vídeos no YouTube aí, ó. E trouxe a motinha para nós fazermos aí a manutençãozinha para ele. Foi trocada a pastilha, óleo e o isolamento traseiro aqui. Que a roda estava igual escola de samba. Jogando pra lá e pra cá. É? Aí, ó. Finalizada. Terminado. Vamos mostrar. Vamos lá. Chega ele. Vem cá. Vamos lá para você ver. Dá uma unhada aqui, ó. Vou até deixar aqui porque ele caiu bem aqui, ó. Olha o jeito que ficou a situação do quadro, mano. Olha aí. As bolinhas, tudo, ó. Olha. Rapaz, moleque. Está quebrado, hein? Hã? Mas trouxe aí. Arrumou. Obrigado pela preferência. Se precisar. Tudo nosso. Mas está aí, moleque. Valeu. É isso aí, rapaziada. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, beleza? Deixa aquele like lá. Que ajuda demais. Lembrando que semana que vem sai o PDO da Pfizer 600 lá, beleza? Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.